Cidadania garantir a proteção social e de entregar obras que fortaleçam serviços e equipamentos ofertados à população primosense. Um dos maiores desafios da Secretaria de Desenvolvimento Social é realizar a busca ativa de forma eficiente, chegar até as famílias mais vulneráveis e incluí-las em nossos serviços. O programa Transporte para Todos foi criado com o objetivo de oferecer um sistema de transporte verdadeiramente público, gratuito e de qualidade, acessível a toda a população, sem exclusão social. É importante ressaltar que o sistema de transporte público gratuito pode soar como uma fantasia, algo difícil de ser alcançado. Muitas cidades do Brasil lutam há anos por essa causa. E essa é uma realidade em Formosa. É uma vitória para a nossa cidade. Formosa é uma das cidades, primeiras cidades do Estado a usufruir do sistema de transporte gratuito. Gostaria de convidar as autoridades para a composição da nossa mesa diretiva, para darmos início aqui ao nosso evento. Vou convidando aqui, de repente se ainda não chegou, se de repente ainda está do lado de fora, por favor, são convidados aqui para a nossa mesa. Deputado distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Max Maciel. Por favor, é nosso convidado. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui, de esse tempo que a gente tem participado junto de entender e acreditar. Esse encontro em acordo com a visão 3.0 me fez acreditar que tarifa zero é possível. Fico muito feliz e queria parabenizar as cidades que já estão com a tarifa zero implantada assim, para poder acreditar. Porque semana passada eu gostava de um evento, semana passada não, acho que uns 15 dias na Prefeitura de Belém, e quando era uma plenária de transporte público. E aí o vereador levantou-se e falou assim, ó gente, a gente precisa parar de falar em tarifa zero, e precisa parar de inventar gratuidade nos ônibus de Belém, porque senão fica cada vez mais precária a situação. E aí depois teve um outro vereador que levantou e falou assim, ó, vou falar justamente disso, de tarifa zero. E assim a gente precisa levar para as outras prefeituras que ainda não acreditam na possibilidade de tarifa zero, que é possível. E aí ontem eu falava que enquanto não houver de fato as tarifas zeros implantadas, a gente nunca terá a democratização da mobilidade nas cidades, né? E ter uma participação da mobilidade nas cidades, não é só a tarifa zero, mais a tarifa zero, mas é também estruturar as cidades para que a gente tenha os outros modais, o item modal, né, poder que está. Quero te saudar toda a Formosa e esse time que veio visitar a Formosa hoje, seu nome, o vereador Antônio de Max, para nos receber, para nos acolher. Está aqui eu e o deputado Bepa, somos membros da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara. O deputado Bepa tem um compromisso muito grande com a Pau, está lutando pela terceira faixa em Planaltina, né, a perspectiva de fazer com que a comunidade de Planaltina chegue de falar mais com qualidade, rata, agradecer também a presença do subsecretário da Sembó, lutando de aula, dando bastante perspectiva. E o objetivo hoje aqui é aprender com a Formosa. Assim que nós estamos aprendendo com o Maricá, aprendendo com o Calcaio da Ceará, aprendendo com tantas outras cidades, né, Luiz Gregório, sobre a possibilidade de algo que é real e concreto na vida das pessoas, que é o direito da cidade, que é o direito aos serviços públicos, de fato, ao lazer, ao simplesmente viver nos nossos territórios, e que a tarifa nada mais é que uma forma de excluir os mais recobrecidos, sobretudo a quantidade preta e periférica, de viver nessa cidade. E uma das coisas que muito chamou a atenção e a Formosa foi que quando a empresa já dava sinais de abandono do sistema, a primeira dama, com todo o seu olhar da assistência social, percebeu o impacto das mulheres. Mulheres que não conseguiam acessar o serviço de saúde para o pré-natal, Mulheres que não conseguiam ver o processo dentário, as mulheres que não conseguiam ir à pediatria, continuar o acompanhamento dos seus filhos, o tanto que isso impactava o que? A tarifa, ela consome 30... Bom dia a todos e a todas e a todes, que Deus ilumine em cada um de vocês, é uma honra estar aqui ao lado desse companheiro de luta, de batalha e de muito tempo, deputado Marques, onde fazemos parte dessa comissão e uma turma jovem que veio para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, primeira dama, no intuito de fazer as mudanças necessárias, ouvindo a comunidade, fazer o social além de fato. Isso aqui está sendo um exemplo e eu quero parabenizá-lo e ao mesmo tempo cumprimentar todas as mulheres em nome da senhora. Todas as mulheres, porque aquela casa, aquela legislativa, entrou nessa legislatura com o olhar voltado, mas com muita força para as mulheres. E quando você vê a sensibilidade de uma mulher reimplantar a tarifa zero em uma cidade como Formosa, que muitas vezes a gente busca o exemplo de que o Distrito Federal... Depois de todas, não tem desculpa, ao contrário, fica até mais fácil a minha fala depois do agradecedor discurso da primeira dama da senhora Carolina aqui nesse auditório. Falar até depois da fala da primeira dama porque ela apontou todas as dificuldades, todos os desafios e toda a decisão política aqui da cidade de Formosa na implantação do tarifa zero. Um bem apontado pela primeira dama. Se não me engano, não sei se a primeira dama é agosto de 21 que começou, talvez eu fiz aqui gratuito, na cidade de Formosa. Está fazendo quase dois anos. Maricá, lá no Rio de Janeiro, a cidade metropolitana, em torno de 60 a 70 quilômetros. do Rio de Janeiro também segurou por anos essa dificuldade. Primeiro, obviamente, a vontade política na implantação do tarifa zero e todas as dificuldades desses serviços externados a todas as pessoas com qualidade, com efetividade que tudo o povo merece. Era um ministro em poucas linhas. Maricá tem hoje em torno de 230 mil habitantes. Se não me engano, Formosa tem uns 130, mais ou menos, para a pesquisa que foi feita. Mas também, Maricá passou por essas dificuldades, a questão da implantação. Muito bem, gostaria de agradecer a todas as autoridades. Eu pedi para desfazer a mesa, por favor, para a gente dar início à apresentação do programa Transporte para Todos. Bom dia, Maricá euh... Bom dia, Maricá. E sair da scenery doanter gray eてi que os bandidos dormitor